Música Por milhões de anos os dinossauros foram as espécies dominante no planeta Terra. Eles apresentavam-se de todas as formas e tamanhos. Desde os pequenos dinossauros carnívoros, até os gigantes dinossauros herbívoros. Dinossauros predadores ostentando os maiores dentes de todos os tempos. E presas que poderiam se defender de gigantescas ameaças. Veja agora. Os dinossauros mais perigosos de todos os tempos. Sinossauropteryx É uma espécie de dinossauro que foi descrita pela primeira vez em 1996. Viveu há cerca de 140 milhões de anos. Durante o período Cretáceo na região que hoje é o nordeste chinês. É a primeira espécie de dinossauro não aviário que se tem conhecimento. Ele era coberto com penas. Embora não fossem penas como conhecemos dos pássaros modernos. Ele possuía estruturas semelhantes a filamentos. Que lhes davam a capacidade de regular a temperatura do corpo. Eles tinham braços estranhamente pequenos. E caudas extremamente longas. E com base em ossos que foram encontrados. Podemos dizer que eles tinham um metro e meio de comprimento e pesavam cerca de um quilo. Eles eram carnívoros. E os espécimes que foram encontrados apresentavam restos de lagartos e mamíferos em suas entranhas. Eles certamente teriam atacado e comido qualquer coisa que tivesse tamanho semelhante a ele. Curiosamente, também há evidências de que eles comiam animais peçonhentos. Então eles podem até ter adquirido uma imunidade natural a certas toxinas. Eles também caçavam em grupos. E teriam sido capazes de derrubar animais muito maiores do que eles próprios. E como grupo, eram um dos dinossauros mais perigosos de seu tempo. E como grupo, eram um dos dinossauros mais perigosos de seu tempo.